Um casal foi preso dentro de uma casa na colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. O local funcionava como laboratório de drogas. Com eles, a polícia encontrou 20 quilos de cocaína. Albertinho Oliveira Alves, de 37 anos, e a esposa dele, Valdizia Oliveira Brito, de 33 anos, eram investigados havia duas semanas. Albertinho já tinha passagem pela polícia por tráfico. Eles já estavam traficando há um bom tempo na comunidade, mas quando a gente começou a receber as denúncias deles, nós fizemos intensificação nas investigações e ontem a gente recebeu uma denúncia quase que precisa, de que realmente eles estavam com muita droga, estavam manipulando a droga para produzir mais e a gente aproveitou o ensejo para poder dar o bote e conseguir prendê-los e apreender todo esse material. Com o casal, além da cocaína, foram encontrados munições, balança de precisão, material para refino da droga, R$ 847,00 em dinheiro, celulares, tablets e notebook. Os dois vão responder por associação ao tráfico e posse ilegal por uso restrito de armas. E já foram encaminhados à cadeia pública. A polícia investiga agora a participação de outros envolvidos no caso e de onde veio a droga. Pois é, e na noite desta terça-feira, três homens armados invadiram uma loja de departamentos na rua Miranda Leão, no centro de Manaus. Câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos entram na loja e em seguida roubam os celulares dos funcionários. De acordo com as vítimas, os bandidos disseram que queriam o dinheiro do cofre e que não machucariam ninguém. Os assaltantes fugiram levando cinco celulares, documentos pessoais dos funcionários, dois mil reais que estavam no cofre, além da quantia de 420 reais das vítimas. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. E o piso nacional dos professores de escolas públicas com 40 horas semanais vai ser reajustado em 13%. O valor passa a ser de R$ 1.917,78. O novo salário já entrou em vigor e deve ser pago pelos municípios e estados em fevereiro. E hoje na Assembleia Legislativa do Estado foi lançado um fórum que vai discutir questões ambientais. Quem traz outras informações para a gente é a repórter Priscila Gama. Amaral, o evento será realizado nos dias 26 a 30 de janeiro na capital amazonense. A ideia é refletir e discutir os temas como água, meio ambiente, clima e outros assuntos de movimentos sociais. Os movimentos da sociedade vem trazendo para a discussão que são mudanças climáticas, das cidades geográficas, agroecologia, mundo do trabalho e o nosso principal eixo, biodiversidade. Nós estamos aqui com o grande apoio dos movimentos locais, nacionais e alguns internacionais. Esse fórum que acontece aqui em Manaus é uma etapa nacional de preparação para o fórum mundial que vai acontecer na Tunísia em março deste ano. E quem estiver interessado pode ter mais informações pela página do Facebook ou por e-mail. Eu volto com você no estúdio. Obrigado Priscila pelas informações. Moradores do Careiro Castanho, a 102 quilômetros de Manaus, sofrem com uma onda de assaltos e roubos em casas e comércios. Na delegacia do município, o número de denúncias aumentou em 300%. Careiro Castanho não é mais a cidade tranquila de antes. O medo tomou conta dos moradores. Agora a porta vive trancada e na dos fundos a mesa serve de reforço. A rotina na casa desta senhora mudou desde o último assalto no mês passado. Eles pegaram o meu marido lá fora, trouxeram ele para dentro de casa amarrado com o capuz na cabeça, me amarraram. Também colocaram o capuz na minha cabeça e jogaram a gente no banheiro. Eles queriam trocar o banheiro, mas não conseguiram porque a chave é por dentro. E lá me bateram para mim me calar porque eu estava reclamando assim, que eu estava muito sufocada. E foram saqueando a casa. Os comércios também são alvos dos bandidos. As câmeras de segurança desse mercadinho registraram parte da ação dos criminosos. Era madrugada quando entraram pelo telhado. Na saída, com a mochila cheia, um deles fez gesto obsceno e fugiu. Graças a Deus a gente não estava no momento, porque se tivesse talvez seria o pior. Porque você sabe muito bem que é difícil de ser roubado e não reagir no momento. Em uma noite, o prejuízo foi de 5 mil reais em mercadoria. Na delegacia do Careiro Castanho, são registradas, em média por mês, 200 denúncias. Dessas, 10 estão relacionadas a roubos e assaltos. Mas nos últimos três meses, esses números têm aumentado em cerca de 300%. A polícia acredita que a maioria dos criminosos vem de Manaus. O município ainda não faz parte do programa Ronda no Bairro. E na única delegacia, as duas celas estão superlotadas. Entre os presos, dois adolescentes de Manaus, apreendidos por roubo. Eles esperam decisão da justiça. O serviço de investigação da polícia civil também é prejudicado pela carência de servidores. Se tirar o pessoal daqui, da delegacia, custodiado, não falam. Mas no caso que a gente está tomando conta dos presos, aí fica faltando. Falta gente. Eu deveria construir uma tendenciária para servir todo esse polo aqui, né? Altazes, Careiro da Vaz, a Manaqueri. Aí já colocaria vários policiais na rua, né? Que ficam em regime de plantão para poder tomar conta dos presos. Aí melhoraria. Por isso, muitos casos seguem sem solução. Até hoje, este homem não foi encontrado. Ele se passou por funcionário do INSS para enganar este agricultor. Disse que a esposa tinha 28 mil reais depositados em conta. E se a família quisesse, o valor poderia ser retirado. Porque ela estava doente, não podia ir. Ela mandou que eu fosse com ele para tirar o dinheiro. Aí chegou lá no banco, ele pegou a senha, foi lá. Aí assinei, o caixa pegou e entregou o dinheiro para ele. Questionei depois, quando fomos saindo do banco, eu questionei. Mas aí ele disse que não, não tinha combinado com ela aqui, que era para as despesas. Aí eu me calei, vim embora. Sem saber, ele assinou o empréstimo. Foram vários meses de angústia. A família procurou o INSS e conseguiu anular o débito. Mas o valor que já foi pago pode não ser recuperado. Ele querendo resolver o problema da esposa, porque aqui é dificuldade, eu também acreditou. E eu fico revoltada com pessoas que se aproveitam. Careiro Castanho, a 102 quilômetros de Manaus. Cidade com cerca de 30 mil habitantes, que hoje convivem com o medo e a incerteza do que pode acontecer dentro ou fora de casa. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri